Olá, irmãos e irmãs! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagens de Umbanda. E para esse vídeo, trazemos um dos mais poderosos segredos da Pombagira Rosa. Uma oração poderosíssima que irá resolver todas as questões amorosas de sua vida. De tal forma que se rezada com fé e devoção, nunca mais terá qualquer problema. Nossa mais profunda gratidão a todos os irmãos e irmãs que apoiam o nosso projeto de amor, fé e axé. Estamos indo para 25 mil inscritos. Pedimos que possam continuar a nos ajudar no crescimento desta família, inscrevendo-se no canal, deixando o like no início do vídeo e ativando as notificações. Primeiramente, agradecemos a Deus, Senhor de todas as coisas que existem e ainda de existir, pelas bênçãos concedidas a nós, espíritos vivendo a experiência da vida encarnada. Sobretudo pela dádiva de termos tão valorosa a família espiritual, que nos acompanha e auxilia por durante todos os dias e horas da caminhada na terra de sua peça. Pedimos, Pai Maior, que nos permita conectar as mais profundas dimensões das guardiãs do sagrado feminino que rege a todos os seres humanos, a fim de que Dona Rosa Negra possa, com sua poderosa oração, abrandar, resolver e eliminar todas as ameaças que ferem os nossos corações. Dona Rosa Negra, Senhora que detém os mistérios acerca do amor, que em vossa força possamos nos abastecer para resgatarmos esse mesmo amor. Amor esse que vai além de relacionamentos mesquinhos e possessões furtas. Pedimos por vossa intercessão, Bela Senhora, para que possamos resgatar a felicidade em nossos corações e nossa responsabilidade para com os nossos sentimentos. Para que jamais venhamos cair novamente nas armadilhas da paixão cega, das relações por comodismo ou conveniência e, o mais importante, o resgate de nosso amor para conosco. Que em vossa beleza fluídica, a qual nos faz vê-la além dos médiuns com as quais trabalha, que possamos notar os descuidos para conosco no que canja o amor próprio. Que possamos aprender através de seus ensinamentos que o amor começa conosco e, quando cuidado e respeitado, se torna abundante para refletir as pessoas à nossa volta, nos capacitando a dar o amor genuíno aos nossos familiares, filhos e amigos, na correspondência do amor que eles luta em nós. Que vossa gargalhada, Dona Rosa Negra, afaste toda forma de parasita que corrói nossos corpos espirituais e que faz com que caiamos na depressão do falso amor não correspondido. Resultante da falta de alto valor, que tão persistentemente nutrimos pela falta de conhecermos o verdadeiro amor, o que realmente importa em nossas vidas. Dona Rosa Negra, que vosso perfume, o mais doce entre todas as guardiãs, nos envolva de forma que jamais nos tornemos alvos de qualquer inveja, magia ou feitiço que nos afaste de nosso propósito e da trilha que escolhemos na consonância do nosso livre-arbítrio antes de voltarmos nessa terra, nesta encarnação. Que através de vosso poder, sabedoria e aconselhamento possamos aprender de uma vez por todas que somos merecedores da resultante dos mais primorosos cuidados que temos que ter para conosco. E desta forma, jamais aceitamos menos do que nossos corações façam a merecer com a constante reforma íntima que passaremos a empreender a partir de hoje, por todos os dias de nossas vidas. Contamos com vossa força, amorosidade e doçura, Pomba Gira Rosa Negra, que na força do Cruzeiro das Almas possamos estar protegidos de todas as ameaças que ferem os nossos corações, conferindo proteção máxima contra qualquer adversidade que venha tentar a nos abalar novamente. Que assim seja e assim se faça. Salve, Dona Rosa Negra! Saravá, Bela Senhora! Gratidão! Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco neste vídeo até o fim. Se essa oração chegou em boa hora ou tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Vocês gostariam que orássemos por vocês em nossos trabalhos? Deixe nos comentários, que lembraremos de todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Axé a todos!